A CIDADE NO BRASIL É um lugar fantástico. O Amer é um ótimo guia. Fala muito bem de sua cultura, de sua história, de seu país. É um passeio imperdível. O Cairo, as pirâmides, esfinge. É um lugar mágico. Memphis, Saqqara, tudo que vi é encantador. Me deixa emocionada em falar para vocês e está aqui nesse momento. O museu vale o passeio porque é fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora vamos continuar nossos passeios, Sandra. Vamos continuar. Vamos.